Eu tenho que pegar esse cara e trazer o palco, porque afinal de contas, nós que fazemos a banda grafite, Deus maior respeito pela pessoa, como cantor, como profissional, e também até como esse cara que sempre vinha ao alô quando estava presente na banda grafite, atorou na sua grafiteira, não é, Gomes? Isso aí? Estou feliz que está com vocês aqui, gente. Vamos lá, galera! Curta aí! Um show de jorpetas! Já está chorando! Um show de jorpetas! Um show de jorpetas! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.